Rota 12 ainda, se for a 12 eu não posso capturar ninguém aqui 13 não, então eu posso capturar Vai ter Pokémon louco aqui, Rota 13 Esse primeiro é o único que eu posso capturar Nidoran, filho É, vamos só ver o que tinha mais aqui, chat Vamos ver que oportunidades a gente perdeu Maratine, legal, se bem que eu já tenho Pokémon Dragão Posso capturá-lo, porque só posso capturar o primeiro Pokémon que aparece em cada Rota Tinha um Eagron, irado Também não posso capturá-lo Ah, não vou ficar me torturando, né Rochette, tá bom O Eagron teria sido legal pro meu time, teria sido uma boa adição ao time Lembrando que meu time atual, tá aqui no Overlay, vocês podem ver aí do lado Hariyama, Taiho, o... O... O Octillery, Santos O... Latius Não vou ouvir não É... Latius Enterprise Lantern, Flash e a Happy Dash É... Epona Temos um slot livre que a gente tá usando agora com Huntail, que é o nosso HM Slave Atual Provavelmente eu vou deixá-lo aí até a Liga E aí... Quero... Ocupar meus Pokémon com HM Talvez eu distribuo os HM entre eles Cinco nesse jogo, dá pra pôr um caramba, né Pode ser também Tirando aqui Flash, a gente não precisa mais, né São quatro Surf, Strength, Fly e Cut Regarde, dá pra pôr distribuir entre o time aí Basicamente eu tô usando um, dois ataques de cada Pokémon No máximo três Então eu acho que viria tranquilo Um, dois, 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 dois O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puxa vida! Esse é o signature move dele Acho que nenhum outro pokémon tem esse move Esse ataque Esse movimento Mento é sexy Desimporta Mento é sexual ... ... ... ... ... Beleza galera Agora, começamos bem aqui... Vocês querem que eu cante? Ninguém respondeu. Eu vou assumir que vocês querem que eu pare. Estou com vergonha de dizer só. Vamos lá, suar a Blue. E é voador, né? Estou achando. Olha, eu não sabia que tinha isso daqui. Olha, eu não sabia que existia isso daqui. Que legal. Slide. Nunca falha, time. Esse slide nunca falhou. A gente falhou uma vez. A gente usou aqui umas 10, 12. Ou menos, 10%. L'Hombre, vamos L'Hombre, vamos. Vamos. Pero venga, hombre. Água, pantaná. Não vai absorver nada, né? 0.25. Fake out só para a gente dar uma flintada. Flintou. Percebido nada. Arremesso Vital. Vital e sua moto. Só piada em farm, hein? Só piada em farm. Charmander. Nossa, imagina que Charmander vai fazer uma cara assustadora realmente. Essa carinha dele aí de bebezinho, bebê dragão. E aí? Todo mundo luta, que é a verdade. Aqui tem bastante Bird Keeper, né? Olha, no caso, Bird Keeper aí deu uma fugida, né? Eslugma. Ah, que saco. Que saco que você vai atrasar a nossa batalha, chat. Fiz na aceleradora aqui. A gente tá acima dessas coisas. Olha aí, tá errou. Primeiro Pokémon que a gente capturou, tá errou. Fiii. Ah não, agora eu tenho Epona. Graças a Deus. Esse Pokémon, ele tem um move. É uma habilidade chamada Wonder Guard. Que só funciona igual super efetivo nele. Só quebra o jogo. Durante muito tempo, durante essa run, eu tive que... Que se ele aparecesse... Se ele aparecesse, eu tinha que resetar o jogo. Que eu não tinha nem um Pokémon que dava super efetivo nele. Ele é... Ghost Bug. Agora eu tenho a Epona. Inclusive, quando você mexe nessas run, ele fala... Se você quer tirar essa bilhetinha. Estampada no Pintor. Claph Eagle. Tinha muito tempo que o Claph Eagle foi... Que bacana. Meu Deus como esse bicho era forte. Hoje em dia, entendo. Galera, eu uso até mais Claph Airy do que Claph Eagle. Vamos lá. Vai demorar. O que eu falei? Vamos lá. Vamos lá. Tu não tem com esse carinha ali embaixo? Não, não. Vai então, gente. A lá, eu estava com esse carinha aqui. E aí Pã-pã-pã-pã-nã-nã-nã Rude-rude 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 Rockslide tem prioridade? Porque mesmo com sete levels de diferença O anima será mais rápido que o loot? Bom, sim Sim O que é isso? Continua aí Era isso Acho que a gente ia dar uma hit nocaute Pelo menos agora a gente deu uma hit nocaute Se ela se bater Caceta Agora a gente deve uma hit nocaute ela Se a questão de dano a gente tivesse uma hit nocaute ela mesmo Absolve, ficou da hora O desenho dele é da hora Vejo muita utilidade pra ele não, mas ele é um pouco da hora Swords... Calma esse golpe Rapaz isso aqui não mimic Vou dar um trampingachão aqui Beleza Será que você luta com os dois no mesmo tempo? Vou dar um save aqui né chat O jogo faz muito pouco, faz pouquíssimas batalhas em dupla Eu gosto de batalha em dupla Porque é mais rápido você já luta com dois caras de uma vez Eu não acho que o Oxlide vai dar tanto dano nele não Ele é água também né Olha, só porque eu elogiei o Oxlide Nossa senhora Nossa Tá errou tá bocadíssimo Nossa, o tanque aqui hein E o Spongolf se for evitivo de um Pokémon 4 levels abaixo dele O que é isso? Squirtle 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 Watergoon Eu vou dar um abraço para o Squirtle Quero que é isso Poxa 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 Acaboo Era para ver uma vez só Não aprendeu Não aprendeu 36 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem Será que esse bicho consegue matar a gente? Não, bora esse cara! Ah! Beleza! Isso vai demorar um pouco galera! Muito bom! Muito bom! Ninguém merece ficar aqui vendo... Pokémon de água dando o Ottergão, o outro tirando nada de dano, né? Não é pra isso que ninguém está aqui! Fazia tempo que o Latchezon dava... um ente nocaute, um adversário com esse Dragon Breath. Ah, eu sou muito especial! Bom, eu acho que eu mato mesmo assim, mesmo com esse Harvey... É! Mesmo! Bom! Tá ficando difícil aqui chat, nosso Pokémon tá ficando sem PP. Acho que a gente consegue chegar até Fuchsia. Será? Um monte de treinador aqui, né? Será que a gente chega até Fuchsia? Vamos ver, vamos indo! Ah, também! Tem o Fly agora! Rápido de ir até o Centro Pokémon! É rápido de voltar pra cá também! Será que é mais perto? Acho que... A melhor é mais perto que vai melhor! Tô bom! Tô bom! Tô bom! Vamos vencer a Rota da Pescaria inteira de novo... Voltar até lá, o leste de Fuchsia! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Levando que as regras dessa run, galera, tá aqui embaixo, nos painéis Um painel aí, Pokémon Grupos Que tá explicando quais são as regras dessa run Mas basicamente são as regras no Slok O jogo randomizado Os itens também são randomizados, não só os Pokémon E o level dos Pokémon de treinadores estão aumentados em 15% H.E. me serve qualquer Pokémon Qual Pokémon, qual jogo, você diz? Cara, o último jogo legal que eu joguei de Pokémon foi o XY ou o Omega Ruby Alpha Sapphire Sem Moon, eu realmente não gostei E o Ultra Sem Entro Moon, eu ainda não joguei Tá aqui, eu preciso jogar, tá Eu só ainda não joguei Desses antigos que a gente consegue por 1 Cara, o HeartGold é bem legal O HeartGold é bem legal Acho que é o que vale mais a pena hoje É o que eu vou jogar depois desse daqui Deve ser esse daqui, eu vou fazer uma run do HeartGold É pedra, né? Bom, conseguindo Uma porradona aqui mesmo, acho que Vai dar nada Mas ele feito Não tava contando com esse dano não Gêmeos saem dupla, né? vamos lá vou ter que botar com as duas tudo bem olha que slide né, pega nos dois cacete que azar ainda falando do saco fica perdendo o tempo aqui latendo opa ah é, tá tá certo, é que eu dou comando pra um depois eu dou comando pra outro esqueci que é dupla e... vital thrower rpg cara, depende dos jogos que você já jogou é... tem alguns rpgs de play 1 bem legais aqui embaixo nos painéis tem uma lista rpg ou de rpg fast dá uma olhada nos nomes que estão lá todos aqueles são muito legais legend of dragon, grandia, valkyrie profile ahn breath of breath of fire 3 ahn legend of legaia é muito legal também todos esses são de play 1 pra jogar no gameboy advance tem o megaman battle network é legal qualquer um deles mas o primeiro acho que é o mais legal o que mais os pokémon firehead ou emerald bem legais também tem final fantasy tactics pra gameboy advance também que é bem legal se eu não me engano tem fire emblem eles são os que da pra jogar assim fácil no computador se você tiver acesso a steam também darkest dungeon é bem legal e RPG pra jogar o que mais o que mais bom dos mais novos The Witcher 3, Fallout 4 Wilder Scrolls Skyrim Wilder Scrolls Skyrim bem legais os final fantasies entre eles eu gosto muito do 7 gosto muito do 7 do 8 do X e do 12 bem legais também são jogos da guys de RPG cara estou falando aqui agora que eu consigo lembrar Secret of Mana tanto a versão original do Super Nintendo quanto a versão remake o Chrono Trigger Super Mario RPG a série Super Mario Paper ou Mario e Luigi também é legal todos os jogos de RPG que se consegue jogar com emulador e ROM são bem divertidos e alguns deles até que difíceis eu não jogo de RPG a maioria deles estão na minha lista de jogos favoritos na verdade eu gosto bastante de jogos de RPG tanto que eu vou iniciar uma série no canal aqui pra jogar vários jogos de RPG pegar um ou dois dias na semana e jogar só esses jogos por enquanto estou jogando meio aleatório mas eu vou fazer essa organização caramba é mais rápido que eu esse ataque deve ter prioridade que não é possível mais rápido que é rápido que é rápido que é rápido que é mais mais rápido que é eu mesmo tô louco ah! estou paralisado óbvio eu tenho um pouquinho de dificuldade pra derrotar os treinadores aqui já isso não estava acontecendo um pouquinho de dificuldade assim né não é que a gente está perto de perder uma batalha ou perder um pokémon mas mas já não está dando aqueles one hit nocaut que a gente estava dando em todas as batalhas aquele matinha de cima eu não fui ainda né eu tenho direito a um pokémon ali eu acho se não for a mesma rota lá de cima se não for a rota 13 ainda que eu acho que é é é é é pr Aumentando o nível dos seus heróis, pra pegar dungeons mais altas. E aí quando você tem um grupo de heróis forte, você pode ir pra uma arena até e batalhar com outros players. É bem legal, eu joguei por bastante tempo até Summoner's War. Eu não jogo muito jogo pra celular, mas esse é um bem legal, esse é um que eu joguei bastante. É. Ele é bem trabalhoso. Tibia. Cara, se eu não me engano, fizeram um Ragnarok pra celular. Se eu não me engano, eu li alguma coisa assim. Dá uma pesquisada, cara. E tem alguns MMOs pra celular também. Ah, quatro pokémon. Não vai demorar. Bom, pelo menos a gente voltou a matar os caras com um golpe só. Tinha um pouco de XP, né? Coitadão super efetivo. E aí, abraço. E aí, irmão. Aqui é a Rota 13 ainda, certo? Rota 14 não. Então eu tenho direito a mais um pokémon aqui. Mas tem também os emuladores de Game Boy Advance pra celular. E aí, você pode jogar uns pokémon, pode jogar Battle.network, pode jogar alguns RPGs. De Super Nintendo, ou de... De Super Nintendo, ou de... Ah, matou. Que droga achei que ele era. Ciência. Você pode jogar alguns...